Após perseguição, a Polícia Rodoviária Federal apreendeu mais de 30 quilos de craque. Isso aconteceu em Bataguaçu. Daí, Oliveira, informações pra gente, por favor. Oi, Rúdia. Foi exatamente lá em Bataguaçu, na BR, tá? BR-267, no quilômetro 18. Tudo começou quando a Polícia Rodoviária Federal, que estava no local, deu ordem de parada para um motorista que conduzia um Renault Sandero. Ele não parou. Ele fingiu que ia estacionar pouco mais à frente, mas, neste momento, ele fugiu, fazendo manobras, segundo informações policiais, muito perigosas e em alta velocidade. Mas os policiais, com toda a força tática, o perseguiram, e ele acabou indo sentido à divisa com o estado de São Paulo, pegou a rodovia Raposo Tavares, e nesta rodovia, em alta velocidade, defesa metálica, que está na BR. Neste momento, ele parou, a concessionária que presta socorro naquela rodovia foi acionada pelos próprios policiais, e, neste momento, os policiais rodoviários federais encontraram exatamente 31 quilos e 100 gramas de craque. E deram, então, ordem de parada, ordem de prisão, voz de prisão para o motorista, porque ele apresentava apenas escoriações leves após a batida, foi encaminhado, juntamente com a droga e o veículo, para a delegacia de polícia civil da cidade mais próxima de Presidente Epitácio, no estado de São Paulo, que está distante de Três Lagos, há cerca de 200 quilômetros, pouco mais do que 200 quilômetros. Volto com você, Rody.